Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse produzvideo.com Leve sua comunicação para outro patamar, agora mesmo. Clique e saiba mais. Você deve ser o primeiro a acreditar em si mesmo e em seus objetivos, pois ninguém vai acreditar por você ou lutar em seu lugar. Esta é a sua história, é a sua vida. Ou seja, acredite nela e escreva um novo capítulo a partir de agora. Seja a mudança que o mundo precisa. Lembre-se, pessoas prósperas continuam se mexendo. Elas cometem erros, mas elas não desistem. O mundo está cheio de pessoas que não lutaram o máximo pelos seus sonhos e querem que você faça o mesmo. Querem que você viva na habitat natural deles, na zona de conforto. Não se limite a isso, não se limite a ser como essas pessoas. Essa é a luta, dê o seu máximo, pois a vitória está aí naquele negócio que chamamos de futuro. Mas ele só se apresenta para aqueles que lutam para conquistá-la. E por último, não se esqueça nunca, independentemente do tamanho do seu sonho. Tenha fé, pois milagres acontecem todos os dias. Não deixe que nada o impeça de cantar. Nem ninguém, me ouviu? Ninguém! Você merece, você pode, e pode ter certeza, meu amigo. Você vai chegar lá! A se tornar mais forte e capaz de produzir mais. Esteja motivado para enfrentar seus medos. Pergunte-se qual seria a pior coisa que poderia acontecer. Depois tente minimizar essa possibilidade. Todo mundo tem medo de fracassar, mas as pessoas de sucesso aprendem a transferir seus medos para as ações que irão aumentar suas chances de sucesso. Nós todos temos de expandir nossos limites para crescer. Se o seu medo de cometer erros não deixar tentar aprender e crescer, em última instância você perderá de qualquer forma. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? É hora de enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É hora de caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar a atitude que ninguém tomou. Em vez de se lamentar, você pode se concentrar no que aprendeu com seus erros. E até mesmo nas piores situações, há sempre uma coisa positiva. Ninguém gosta de cometer erros. Mas quando cometidos, o melhor é aprender da melhor forma com eles e se dar conta de que os erros são uma parte essencial da superação pessoal. Você não deve se sentir sobrecarregado pela culpa. Ninguém terá pena de você. Você pode aprender muito com seus erros. E se nunca cometer nenhum, é porque talvez ainda tenha muita coisa a aprender. Os erros podem ajudá-lo. Um dia, eu sonhei em ser alguém. E hoje eu sou. Sonhei em conseguir o ponto mais alto do infinito. Sonhei em viver a vida sem viver as dores do mundo. Sem as noites mal dormidas e os dias mal vividos. Poder voar livre e solto sem nada me prender à alma. Sentir que a vida nasceu para mim e o sol existe para me aquecer. Que a chuva no seu tempo acontece para o meu deleite. E as noites são as maravilhas para o meu descanso. Desfrutar o doce que a vida traz, sem sentir a falta de nada. Sim, um dia eu sonhei ser alguém. E hoje eu sou. Hoje eu sou alguém que vive a cantar as belezas da terra. Que não espera o amanhã para ser feliz. Que tem a música bela e suave a me embalar o sono. Que conta com a natureza linda e farta a me engordar os olhos. E nem imagina o que pode haver de mal no mundo lá fora. Hoje eu sou alguém que chora de felicidade. Chora as emoções que acalentam uma alma abençoada. Mas que sorri sem ter motivos para chorar. E se enleva com a graça que resultou de todos os sonhos que tive. É, hoje eu sou alguém. Porque sonhei um dia. Sonhar é preciso. Sonhar com a realização de tudo que pode trazer felicidade. Sonhar bem alto, muito além da vida. Buscar o bom que existe além do infinito. Com um ponto que não se pode alcançar e sossegar depois. Mas que nos mova a continuar na busca do incansável. Porque incansável só existe para quem não sonha. Para quem não acredita que o sonho acontece no presente. E será a realidade no futuro certo. Sonhar é preciso. Sonhar com o acerto. Com o fim dos desacertos. Com o início de uma vida nova que desabrocha com o laurel de quem vence. Com a certeza do pódio e aclamação que reconhece o valor da conquista. Pois é, um dia eu sonhei. Mas acordei para a vida e não deixei que os sonhos se esvaíssem com o meu despertar. Mas carreguei em todos os meus dias a certeza de alcançar. Fiz da marca que queria conquistar a marca plantada entre meus olhos. Sonhei sim, mas acordei para as realizações. Acordei para perceber que a vida não é feita das fantasias de uma noite. Acordei para ver e sentir que acordar é preciso. Para entender que os sonhos são apenas o caminho. São os motivos que se plantam para conquistar. Um dia eu sonhei ser alguém. E hoje eu sou. Porque acordei para sonhar. Os sonhos são a melhor forma de termos uma direção na vida. E um motivo para caminhar. A insegurança é um sentimento que pode impedir muitas pessoas de alcançar seus objetivos. E de se tornarem a melhor versão de si mesmas. Ela pode fazer você duvidar de suas habilidades e do seu potencial. Deixando-o preso em uma zona de conforto. Onde você se sente seguro. Mas onde não consegue crescer. Mas a verdade é que todos nós enfrentamos momentos de insegurança em nossas vidas. Isso é normal e faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. A questão é como lidar com a insegurança e transformá-la em motivação para superar os obstáculos. Para começar, é importante lembrar que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam inseguranças e dúvidas em suas vidas. Inclusive aquelas que você admira e considera bem-sucedidas. É importante não se comparar com os outros. Mas sim focar em si mesmo e em sua jornada pessoal. Outra forma de lidar com a insegurança é buscar conhecimento e capacitação. Se você sente que não possui as habilidades necessárias para alcançar seus objetivos, busque aprender e desenvolver essas habilidades. Aprender algo novo pode ser desafiador e até mesmo desconfortável. Mas é um passo importante para superar a insegurança e avançar. Também é importante aprender a se valorizar e a reconhecer suas conquistas. Muitas vezes a insegurança é alimentada pela falta de reconhecimento próprio. Aprender a celebrar suas conquistas, mesmo as pequenas, e a reconhecer suas qualidades e habilidades. Isso pode ajudá-lo a ganhar mais confiança em si mesmo e a se sentir mais seguro em suas escolhas e decisões. Por fim, lembre-se de que a insegurança não precisa ser um obstáculo permanente em sua vida. Vamos lá. Erga essa cabeça e faça acontecer. Sou o Nando Pinheiro e o que depender de mim, não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Imagine uma palestra motivacional presencial na sua empresa, motivando seus colaboradores e clientes. Uma palestra memorável. Viver a vida intensamente com o Nando Pinheiro. Acesse nandopinheiro.com.br e chame no WhatsApp.